...muito vasto, mas eu respeito a maneira em que você tem a interpretação dela, tá? Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui dentro não é nada de mistério, não. O que eu vou falar pra vocês aqui agora aqui não é nada aquilo que vocês não saibam. Tá debaixo dos nossos olhos. O que você vai ver aqui tá patente aos seus olhos, nada de mistério aqui. Então eu quero aproveitar essa oportunidade e transmitir pra vocês sobre essa pauta do capítulo 11 do livro do Apocalipse, tá bom? É... Por favor, me lembra a imagem aí. O capítulo 11 do Apocalipse... O capítulo 11 do livro do Apocalipse, ele é um capítulo, ele é um capítulo que é uma continuidade, continuidade da sexta, da sexta trombeta do Apocalipse. Então, as duas testemunhas, elas estão dentro da continuidade da sexta trombeta do livro do Apocalipse. Porém, e como ontem eu falei pra vocês sobre Zacarias, capítulo 6, hoje eu quero falar pra vocês também só 11 versículos, apenas 11, então não demora, não 11, 14 versículos. Passa rápido. É capaz do capítulo 12 versículos, passa rápido. É capaz do capítulo que é dos testemunhas aqui, procura outra matéria aqui, pode até as 9 horas. É um... Você entende rápido demais aqui, 14 versículos, é muito rápido. Eu já ouvi Eu já ouvi No decorrer da minha eternidade Pregadores, pastores, ensinadores Afirmarem Falar Que as tuas testemunhas É Elias e é Moisés Já vi até outros ainda tentar chutar Ou tentar deduzir Que já não é mais Moisés Há duas testemunhas, Enoque e Elias Porque dizem Alguns estudiosos que tem duas pessoas Vivas no céu Que foram supostamente arrebatadas Vivos sem ver a morte Enoque e Elias Então eles deduzem Que por ter duas pessoas que foram Arrebatadas Então vão ser as duas testemunhas Que vão vir Mas será mesmo que Elias e Enoque E Moisés Será mesmo que Elias e Enoque estão vivos? Não, pastor Não, eles estão vivos sim Está onde, irmão? Está escrito que estão vivos Mas será? Não, pastor Elias foi para o céu vivo Num carro de fogo Será? No redemoinho? Será? O que eu vou falar para vocês aqui Não é nada que vocês não saibam E nem me toma isso como heresia Isso está nos textos bíblicos E parte de seus olhos aí Vocês vão entender comigo isso aqui Por favor Quem serão As duas testemunhas do capítulo 11? Me dê mais Vai Não Não Volta Isso Não 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 Terceiro ai Não 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 precisa ficar apavorado não Isso é natural Não Pronto Aqui Na verdade Tira o mouse e fica só Aqui Esquece o mouse aqui Entendeu? E isso Aqui Está bom, filho? Entendeu? A continuidade Filho 10 Tá, então a culpa não é você não Peraí Perigo, pego, pego e não acontece A culpa não é minha A culpa foi Minha Glória a Deus Aleluia É Minha Ves Horro Mg H Peraí Mg Te Mun Obrigado. 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 Aqui, o filho, sabe, já se lá. Beleza? Vindinho? Igual o homem, tá bom? Pois muito bem, irmãos, vocês me perdem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho aqui. Mas vai lá, vai passar para os irmãos aqui, por favor. Isso. Capítulo 11 do Apocalipse Quem puder ver na Bíblia aí, fique à vontade Capítulo 11 do Apocalipse Está escrito assim E foi me dada Ou seja, foi entregue João, ele recebeu um comando da voz Na ilha de Pátimos Na ilha de Pátimos Esse João, o último do Dos apóstolos Ele recebeu Da parte de Deus Um comando para As revelações do Apocalipse E ele ouviu uma voz dizendo João, pega Uma vara e foi me dada Uma cana semelhante a uma vara Uma cana semelhante a uma vara Que isso aqui era Um instrumento de medição de metragem da época Então chegou o anjo e disse Para mim, João Agora eu quero que você levanta-te Mede o templo de Jerusalém E o altar aqui dentro E os que nele adoram Sacerdotes, levitas e as pessoas que vão para o templo adorar Os servos que estiverem no santuário cultuando Uma nota importante É que a ordem foi dada direta É para meio de um templo O altar E os adoradores Então o adorador não pode estar desnivelado Todos têm que estar no mesmo patamar No mesmo tamanho Então não há diferença para Deus Nenhum tipo de estrutura Ser mais santo ou menos santo Para Deus São todos São todos Adoradores Me dêem mais de dois Outra vez Aqui vocês estão vendo Detalhe Aqui vocês estão vendo Um, dois, candeeiro Dois castiçais Quem lembra disso aqui ontem? De Zatarias Quem estava aqui lembra? Dois castiçais Atrás do castiçal Você está vendo Uma árvore Chamada oliveira Aqui você está vendo Um personagem com um cajado na mão Aqui você está vendo Outro personagem Com um Manto Com uma capa na mão Dois anciãos Um com um cajado na mão E outro com uma capa na mão Ali eu estou vendo Dois castiçais Acejos por sinal E atrás do castiçal Duas oliveiras Me dêem mais de um favor Meu amigo Mas quem são de fatos Essas duas testemunhas Será que essas duas testemunhas Serão elas Elias e Moisés? Como diz o verso 6 Do capítulo 11 Será que essas testemunhas Elias e Enoque? Ou talvez Nenhum deles Então desvendaremos Eu e você Nós Vos eles Desvendaremos Na luz Da revelação Bíblica Essas duas Personalidades Essas duas testemunhas E seus Mistérios Por favor Outra vez Tem uma imagem aqui Capítulo 11 Começa o Apocalipse Verso 1 Em diante E foi-me dada Uma vara semelhante Uma cana E chegou o anjo O Senhor E mandou Eu medir um santuário O templo E uns adoradores Me dê o verso 2 Verso 2 Me dê o favor E Disse um anjo Para João E Deixa o átrio O pátio Que está Do lado De fora Do templo Átrio Calçada Deixa o que está Fora do templo Ou seja Quando você Acabar de medir O santuário A parte de fora Do templo Você deixa É para deixar Do lado De dentro Do templo Você mede Do lado De fora Do templo Você deixa Não mede E não nessas Não mede Porque Ponto e vírgula Isso aqui é uma letra Ponto e vírgula Por que Não medir Porque foi Foi Dado Para quem? As nações E o que as nações Vão fazer Do lado De fora Do santuário Pesarão Não está No futuro Ele pisa As nações Do mundo Do lado De fora Do templo Vão pisar Pisarão Uma cidade Quem? Santa Que cidade Santa é essa? Jerusalém Eu vou te dar um detalhe Bíblia Você tem que ver Detalhes Ponto e vírgula Calma É detalhes Eu sou muito curioso Detalhes É assim que você aprende Bíblia Detalhadamente Nesse período A cidade De Jerusalém Será invadida Por nações De várias partes Do planeta Que estarão ligadas A quem? Ao anticristo 42 meses É um ano De 360 dias Que são 1260 dias Isto olhando Para o capítulo 11 Verso 3 Lê esse capítulo 12 A mulher Vestida de sol Fugindo do dragão 1260 E isto se divide Em 3 anos e meio De 360 dias 42 meses De 30 dias cada O verso 3 O verso 3 Eu quero que você Me ajuda a ler isso aqui Isso aqui vai fazer você Memorizar O verso 3 Do capítulo 11 E Darei o que gente? Poder Eu darei Futuro Eu não dei No presente E nem eu dava No passado Se eu darei É futuro Eu darei o que? Poder Quem está dizendo isso É Deus dizendo Para João João Eu darei Poder As minhas Duas Tês As duas Testemunhas As de quem? Minhas É de quem? É de quem? É de quem? É de quem? Deus E eu darei Poder As minhas Duas Testemunhas E eles Profetizarão Futuro Não profetizavam No passado E nem profetizou É profetizarão Futuro Por 1260 dias Vestido de saco de pano Que era roupa típica de profeta do antigo testamento Feio de pele de animais Que receberão do tudo poderoso Grandes partículas Do seu inefável poder Grava essa palavra Eu darei poder Eu darei poder Grava isso aí Me dê mais por favor Grandes Essas são as duas oliveiras E os dois candeeiros Que ex? Que ex? Não Não estava no passado Nem estarão É ex? Então Ou seja Não estava Nem esteve Eleses No verbo Presente Então Pela luz Do que eu estou lendo As tuas testemunhas Já estão Dentro de Jeru Vivo Coração batendo Agora irmão Ainda bem Ainda bem Que os textos Têm essas letrinhas Estão Darei Profetizarão Para poder me aliviar Porque senão De acordo com o texto De acordo com o texto As duas testemunhas Estão nesse exato momento Diante do Deus da terra Diante De frente A Deus Cultuando a pessoa Do Deus bendito Deus da terra Deus de Israel As duas testemunhas Vistas por João Serão enviadas Exatamente De dentro Da terra Sã Quer saber? Essa expressão Da palavra Que estão Aponta Que eles Não Irá chegar Eles já Estão Eles já estão Duas oliveiras Aponta para o estado De santificação Aonde? No óleo Dos dois Lembrando que Castiçal Lembrando que Oliveira É a árvore Nativa De Israel Na árvore nativa Dos ebrius E as duas testemunhas Quem lembra de ontem? Não são Não é o sacerdote Josué E o governador Sorobabel De Zacarias 3 Vamos falar isso aqui As duas oliveiras Dois castiçal Dois raminho Lembra disso? Então não é Zacarias Nem Sorobabel Não é Josué Sacerdote Nem Sorobabel Governador Eles terão Em seus corpos Uma unção Tão grande Que virá Acompanhada De grandes Poderes De Deus A expressão Dois castiçais Aponta Para o templo Para a igreja Capítulo 1 20 Eis que eu ando No meio Do inseto E castiçais Isso quer dizer Que eles terão Acesso Direto Aonde? No templo De Jerusalém No período Em que eles Estão na terra Santa Pois estarão Diante Do Deus Da terra Terra Santa Israel Estarão Diante De Deus Estarão Diante Do templo Acesso Direto A templo Nós estamos Diante De Deus Não é isso? Estamos Perante Do Senhor Me dão Imagem Assim Outra imagem Ó Olha a Bíblia E Vírgula Continuação Do verso 4 E Se alguém Alguém quem? Quem veio comigo? Um dos comparsas Do anticristo Se alguém Aí eles vão perguntar Alguém quem Senhor? Um dos comparsas Do anticristo Se alguém Lhes quiser Fazer mal Ou seja Lhes quiser Agredi-los Pois eles Serão Calo No sapato Do anticristo Que nesse Período Já estará Na terra Santa Poluindo A moral Dela Com seus planos Malignos Junto de seus E se alguém Lhes quiser Fazer mal Fogo Sairá Da sua boca Este fogo Não é Combustão Fogo É autoridade Para repreender Através Da unção Da oliveira E do poderio Entregue a eles Autoridade Que fogo Sai de suas bocas E de sorte Que devorar Os seus inimigos Ou seja Pessoas Do anticristo Morrerão Só de encarar Nós Nos seus olhos Ou Não levantar Das suas Mãos Mãos Uma opção Tão grande Não é verdade Uma autoridade Dinâmica Me dê imagem Isso é isso Por favor No telão Se o Apocalipse 11 Não tivesse O verso 7 E parasse Só aqui no versículo 6 E passar Para o capítulo 12 As duas testemunhas De cara Moisés Elias Indiscutivelmente Mas Tem mais versos Olha o verso 6 As duas testemunhas Têm o poder Para fazer o que? Fechar o céu Para fechar o céu Para que não? Churro Nojinha de sua? Para fechar E o outro Tem o poder Sobre as águas Para converter As em? Sã E para ferir A terra De toda sorte De pragas Quantas vezes? Quiserem Quem foi que fez? Orou e fez chover A Bíblia Elias Tiago 4 Tiago 5 Elias orou Ele fez o que? Elias Não discutia Igual foi outro crente Que fez praga Em mais sangue O único Ainda bem que tem O verso 7 Até agora Agora estamos falando De dois personagens Que serão enviados Por Deus Na terra santa Para desmascarar A pessoa Bestial do anticristo Mas se uma coisa É certa Eu estou falando Para vocês É de dois personagens Pois serão dois Mas Fica uma pergunta Quem serão de fato Os dois ungidos? Quando eu olho Em base do verso 6 Eu encontro aqui Dois personagens Que fizeram Exatamente O que diz O verso 6 Poder pra fechar o céu Pra que não chova E No dia de sua profecia Este já sabemos Quem é De quem é ele? Profeta Elias Profeta Elias É isso aí Profeta Elias É uma das testemunhas Do capítulo 11 Será? Entrei mais Quem foi o profeta Elias? Tiago capítulo 5 16 e 17 Elias era um homem? O que que é ser um homem comum? Natural O que que é ser um homem natural? Carnioso sangue Se Elias é um homem comum E ele diz que é natural E o pastor disse Que é carne ou sangue Então quer dizer que Elias É um pecador Elias é um pecador Jezebel bateu o pé E ele correu Orou e desceu fogo Matou o soldado de Acabe Mas quando a mulher bateu o pé Ou o senhor A mulher é ruim demais Quer matar eu? Ou o dia é cruel Eu não aguento Eu mato Mãe o soldado A mulher eu não encaro Ou o meu pai Ou o meu demônio senhor Faz alguma coisa com mim Ou e agora? Quem poderá me defender? Ele fugiu De uma mulher Possessa de demônios Por que que ele fugiu? Porque ele é um cara comum Tinha saliva Tinha dente Tinha gengiva Fazia necessidades Fisiológicas Naturalmente Dormia e acordava Ficava nervoso Ficava revoltado Ficava virado Pronto Ele já pegou Mas um homem Que era comum Ele orou E fez com que não? É natural Você ser um crente comum E orar E Deus responder É natural A senhora ser uma crente comum E orar E Deus responder É natural Ser um homem comum Na terra E ter contato com Deus Diretamente Um conselho que eu dou Para de ficar Pedindo oração Para o breio Você tem a senha do chefe Vai diretamente a ele Glória a Deus Glória a Deus Para com esse negócio De ficar com a cabeça E assim Olha por mim Você tem a senha do chefe Procura diretamente a ele Com aquela fila de INSS Vamos ir para tocar a mão Não precisa disso Não Você tem acesso A casa do chefe Meu filho Glória a Deus É verdade Puxa o senhor Diretamente Para que Se eu sou Nec Moro Padrão Eu vou procurar um funcionário Irmão Eu vou procurar o chefe É verdade Ficava assim Amigo Cheguei Vamos começar Vamos agora Oração é conversa Não pastor Porque você orando Deus não responde Deus não responde você não Você não tem que ler Vai ver Postal Não tem que ler mais Você ora E Deus não te responde Alguma coisa acontecendo Ou Deus virou as costas Você provocou Para que Deus vira as costas Mas é natural Orar O homem comum E orar E o homem comum Quando ora Deus faz E o homem comum Orou E fez com que não Durante três anos E Até parece Que é brincadeira Mas não é Texto do Bíblio Três anos e meio O tempo da Contribuição Três anos e meio Inicial Três anos e meio Final Então orou Outra vez E fez Cair Sul na terra E o outro Olhando para o verso Seis Eu encontro aqui Um personagem E tem o poder Para transformar A água em Sangue E de sorte De pragas Na terra Então Então já sabemos Que este é o Moisés Aqui está os capítulos De onde Moisés Fez todas as pragas Egípcias Praga do piolho Praga da rã Praga do gafanhoto Praga do mais sangue Onde? Ali os textos bíblicos E Então estamos No versículo seis Do capítulo um Acreditamos Que seja Quem? Moisés De fato É Moisés Moisés Tocou no mar Mar virou praga Virou sangue Vespa praga Moisés Indiscutível Ok? Me dê imagem Vemos então Aqui o perfil Do personagem Do verso seis Elia Significa Javé É teu Elias Elias foi um profeta Do século nove Antes da era cristã Natural De Tisbé De Gileade Da tribo de quem? Da tribo de quem? Então Elias era morador De Tisbé Da tribo de Gade Da tribo de Gade Tinha uma vila Chamada Tisbé E Elias veio Da tribo de Gade Olha o nome Olha o nome Tribo E tradicionalmente Identificada Como um sítio A treze Quilômetro Do norte De Jaboque E o ministério Do reino do norte É registrado Em primeira De reino de reino de 17 Então eu vejo aqui Alguns atos proféticos Elias anuncia Uma seca Durante a qual Ele é miraculosamente Sustentado Junto a torrente De Querite Três anos mais tarde A seca termina Depois que ele Vence os profetas De Barral Em um confronto Dramático No monte Ele profetizou Sobre E por fim Ele foi Ele foi Transladado Que é a lei Da transladação Mudança De localidade Eu moro lá No Iriri Em Praia Entre o Espírito Santo Eu saí De minha casa Eu me transladei Até a serra Da serra O pastor de vocês Me transladou Até Itaí Cabatã Quando foi embora O pastor de vocês Vai me transladar Até a minha cidade Transladar Mudança De localidade Se Elias Foi Transladado Ele morava Em São Maria Foi transladado Pra onde? Se é a lei Da transladação Segundo De Deus Capítulo 2 Olhando Para o versículo 6 Do capítulo 11 E aqui Vemos o profeta Indiscutível Vamos dar aqui mais Moisés 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 era um líder Legislador Por meio de quem Deus tirou Os ebreus Do Egito E Moisés E fez dele Uma nação E levou-os Até a fronteira Da terra prometida E seus antepassados O nome dele Foi provavelmente Dado Pela sua mãe Adotiu A princesa Egípcia Hath Reptus Que era o nome egípcio A princesa egípcia Era a quinta governante Egípcia Da 18 18 Dinastia Filha de Tutmossis I Nascido Da Descendendo A tribo de Levi Elias Elias era de que tribo Tribo De Gade Moisés é da tribo De Gade Olha só Seu pai biológico Era o irmão Arrão E Joquebede Onde que Joquebede Era o que De Arrão Tia Joquebede Era a tia Do pai De Moisés Então a tia Deitou-se com o sobrinho E fez três filhos Moisés Miriam E Arrão É pastor Mas Joquebede Era a tia De Arrão É E foi para lá E fez três filhos Já que fala Ó Estava escravizando Os hebreus E não tinha Nenhuma tribo De coragem Para fazer alguma coisa Então a tia Diz Sobrinho Já que não tem Ninguém para fazer Nada por esse povo Juntou Juntou Casou Joquebede E Arrão Tia Ele subiu E deu Moisés Miriam E Arrão Moisés foi Um cabeça Para livrar O povo do Egito Está na Bíblia? Eu quero que alguém Lê para mim Êxodo capítulo 6 Verso 20 Lê por favor Para mim Alguém Bíblia Por favor Êxodo capítulo 6 Verso 20 Por gentileza Lê quem tem Bíblia Éxodo capítulo 6 Verso 20 Por favor Meus irmãos Mas será que Joquebede Era a tia Da mãe D.R.S. Era isso É a Bíblia Vamos lá Achou ele Irmão Achou? Vamos ler por exemplo E Arrão Tomou por mulher A Joquebede Sua tia E ele deu-lhe Arão E Moisés E os anos Da vida De Arão Foram 127 anos Então os pais De Moisés Miriam E Arão E era tia E sobrinho Segundo o seu leu Então a culpa é dele Que ele que leu Tá bom irmãos? Pode procurar ele aí Porque de fato Pode procurar ele aí Como é que é? É a sua tia E sobrinho É porque eu leio Tomou por ele Porque ele leu De verdade é essa Então a sua tia Lhe foi dado Por Arão E seus irmãos Eram Arão Miriam E mais tarde Moisés Matou um soldado Egípcio E enterrou Nas terras de Midian Onde fugiu E casou-se com si Por a filha de Getro E foi escolhido Para tirar Os hebreus Da onde? De Te mostrei Quem é Moisés Agora me dá O ver Por favor Voltando para o capítulo 6 O capítulo 11 Verso 6 Apocalipse Aparentemente Encontramos os dois Elias e quem? Chuva e mar em sangue E pragas Elias e Moisés Mas será mesmo Esses dois profetas Que voltará Depois de cinco milênios De anos atrás? Não pastor Vai voltar Vai voltar Vai voltar Mas vai voltar Entendeu? Me dê aqui por favor Verso 7 Eu falei Se tivesse Versículo 6 Eu concordaria Mas é do verso 7 Olha o que diz a Bíblia E quando acabar Em seu testemunho Ou seja Quando terminar O tempo determinado Que Deus dará Para eles Na grande tribulação Estará dando Seus três anos e meio O restante Quando acabar O tempo de profecia A pesca Que sobe Da onde? Ou seja O anticristo Que este receberá Do dragão satanás O poder Pois ele será O legítimo Representante de satanás Aonde? Na terra E lhe fará guerra O anticristo Vai fazer guerra Contra as duas testemunhas Vai vencer As duas testemunhas E vai as? Matar Matar E vai as? Matar Mas Moisés É morto Gente E pode morrer Duas vezes? Não Está ordenada Os homens morrerem Uma vez Segue-se a juízo Moisés está morto Se Moisés morreu Quem é que vai aparecer Mas não praga E sangue E tal O anticristo Fará guerra Irá da ordem São soldados Para que os maltratarem O anticristo Irá vencer Os dois irão render No final Se entregarão O anticristo Irá matá-los Os dois serão mortos Aos olhos São de Todos Todos E tem mais Quem mandou Esse negócio de jogar rio De dar um vício Na minha cabeça Ao sangue O que que é isso? O que que é isso? Eu não pego nem piada Não Só vou lançar Olhando então Olhando então Com mais cuidado Para o verso 6 Do capítulo 11 Voltamos então Para Lias E Moisés Suba e mara em praga Ok? Lemos no verso 7 Lemos no verso 7 Lemos que Moisés Morreu Deuteronômio 34 Verso diz assim Cadê o corpo? Se nem Satanás sabe Eu tenho que saber Irmão A Bíblia diz Que Satanás Está procurando Até hoje Cadê o corpo? Não achou Eu tenho que saber Cadê o corpo? Se nem Satanás Não sabe Eu tenho que saber Não A Bíblia diz Que quando Moisés Foi sepultado Deus arrancou A sepultura E o cadáver Da terra do monte negro Por quê? Deus teve que arrancar A sepultura e o cadáver Porque Deus é onisciente Deus sabia lá na frente Que Satanás iria subir No monte Para pegar o corpo de Moisés Para abertumar E dizer Esse aqui é o homem Que lhe tirou do Egito Do mesmo jetinho Que vocês fizeram Com o liseu de ouro Agora faça com o homem Que livrou você do Egito Então Deus Por ser inteligente Eu lhe mato E levo você embora morto Porque se eu lhe deixar O diabo vai pegar você E vai colocar esse aqui É o Moisés Que livrou você do Egito Então como que eu sou Desinteligente Eu mato Me dê mais O próprio Deus Falou em clareza Ao chamar Moisés Para substituir Moisés Chamou Josué Substituir Moisés Josué 2 Verso 1 Quem lê? Diz o Senhor Quem foi que disse Que Moisés é morto? Quem foi que disse Que Moisés é morto? Se Deus falou Que o camarada Está morto Não pode ser Eu não vou dizer Não 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 Judas Não tem capítulo Judas é só versos Judas verso 9 Miquel discutia 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 Com quem? Sobre o copo de Moisés É mesmo que eu estou Vendo satanás Lá no monte Pegando Cadê? 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 Cadê o copo? Cadê o copo? Mas o copo de quem Satanás? Moisés Você ficou atrasado Salta fora Miquel discutia Com satanás Sobre o copo de Moisés Hebreus 9 27 E está ordenado A os homens morrerem Uma? Mas será que o líder Moisés e o profeta É Elias No capítulo 6 Do verso 11 Me dê uma imagem Entenda melhor O texto Sobre a misteriosa Morte de Moisés 34 Deuteronômio Ele morre O seu corpo É o que? Assustadoramente Assustadoramente Rapitado Ok Sumiu No verso 6 Do 34 Ele deu ter o nome Seu falecimento Provocou Discussões Nas regiões Celestiais A ponto de Gabriel 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 Para lutar Se eu tiver Uma luta Espiritual Aquela batalha Travada E eu chamar Gabriel Vai apanhar Eu e Gabriel Gabriel não luta Com ninguém Eu já cansei Dizendo Desce Gabriel Desce para onde? Lutar na minha guerra Eu lutar Para você Estou apanhando Sozinho Eu não vou apanhar Na sua briga não Eu Gabriel Lutar como não? Porque eu não sou anjo De guerra Então manda Miguel Vem Miguel e luta Miguel não vem para brasileiro E nem para Que mora em Itabatã Miguel é anjo De Israel Daniel capítulo 12 Nos últimos dias Levantaram Miguel para defender O meu povo Hebreu E não para brasileiro Já ouvi crente Chamando o anjo Para expulsar demônio Amarra ele Miguel Amarra Miguel não amarrar Não não Miguel Amarra demônio Não Já ouvi crente Chamando o Gabriel Para expulsar demônio Expulsa ele Gabriel Oh Gabriel Expulsa ele Eu? Eu? Expulsar? Demônio? Eu? Não Tu fica aí Com seus capetinhos Que eu não vou expulsar não Então não confunda Miguel com Gabriel São funções distintas Separadamente O diabo ficou o que irmão? Doido Isso aqui é coisa minha tá? O diabo ficou doido Querendo encontrar o corpo O cadáver de Moisés Mas para que interesse Teria Satanás Com o cadáver de Moisés? A resposta é simples No Êxodo 3 Deus íntima Moisés Para ser o líder do povo hebreu E que estavam como Espírito na mão de quem? Faraó Faraó O povo hebreu Vendo que Moisés Demorou Em descer do monte O povo dirigiu-se Para quem? Faraó O irmão mais velho Filho de Jóquepé De Guarão Que era sacerdote Para que este Permitisse Construção De quem? Um bezerro Um bezerro E ainda colocou o nome Dizendo Levanta-te E faça A nós Um Deus Que nos leve A Canaã Pegou ouro E fez um bezerro De ouro E disse Eis aqui o teu Senhor Que lhe livrou Da mão de Faraó Vamos chegar até Canaã O que Deus faz? Para adorar O bezerro De ouro É mais fácil Adorar o cadáver De Moisés Então para não ter culto A morto É muito simples Eu der a Moisés Embora para não existir A seguidora Do jeito que isso aqui é Culto A morto Aqui aponta Que Moisés Era o líder De suprema Importância Para o povo hebreu Olhando para o capítulo 32 Do livro De Êxodo Um detalhe importante A ingratidão Do povo É tão grande Que nem Deus Queria E nem Moisés Queria o povo A ingratidão Do povo Ainda mais O povo Que diz Que segue a Deus Era tão grande Que Deus disse Moisés Eu quero que você Vai ser o Senhor Do povo Aí Moisés disse Eu ser Senhor? Tudo bem Até então Moisés A sua querava E o Cristo Do Egito Ser Senhor Do povo Quem é utópico Vamos lá Multidão Seu levada Reclamou O povo Reclamou Moisés Estou com fome Vai Moisés Senhor O teu povo Está com fome Aí Deus disse Moisés Avisa para o teu povo Que eu vou mandar maná Moisés Avisa para o povo de Deus Gente O teu Deus Diz Vai ter maná Aí o povo diz Moisés Só que agora Eu quero água Deus O teu povo Diz que está com sede Aí Moisés Diz É o teu povo Aí Deus Diz que manda o teu povo Parar que eu vou mandar água Era um Já não tomamos o outro Nem tem a raça Me tem mais Deus me quer O negócio é sério Eu quero Me tem mais Aqui Aqui não Se para os hebreus Pegar o ouro Derretido E fazer o guiserro Uma imagem de escultura Para a adoração Da criatura Não fez nada Para esse povo Por ser um objeto Então foi por isso Que o criador Na tua capacidade De saber Do amanhã Escondeu o corpo De Moisés Mesmo depois De falecido Onde pois O diabo Encontrasse o corpo De Moisés O próprio Satanás Entraria no corpo No coração do povo Igual entrou Para pedir um bezerro Adorar o corpo De Moisés Morto Detumado É muito melhor Do que adorar um bezerro Então todo poderoso Escondeu Capturou Raptou O cadáver De Moisés E levou A juntar Aos demais Cervos Que já partiram Para quem? Primeiro de Tessalonicenses 4 14 Se cremos Que Jesus Cristo Morreu E ressuscitou Cremos que Deus Os tornará A trazer com ele Então olhando Para esses versículos Vemos então Que Moisés Morreu Aí alguém pergunta assim Se Moisés morreu Então me explique Mateus 17 O que que Moisés Apareceu conversando Com Elias Lá com Jesus No monte da transfiguração Já sabendo Dessa Dessa pergunta Eu já Aliviado E tem mais Mateus 17 Transfiguração Transfiguração De Jesus Cristo Que apareceu No monte Elias E Moisés Apareceu Moisés Já sendo morto Olha para Hebreus 9 Estão ordenando Morrer Uma vez Cego De ser juízo Moisés Apareceu Olha para A imagem Monte da transfiguração Quem está com o celular Para fora Monte da transfiguração Mateus capítulo 17 Jesus e Moisés E Elias E Pedro Tiago E João Jesus Jesus Moisés E Moisés Com as tábuas E Elias Com a capa No ombro Uma nuvem Uma nuvem Cobriu quem? Moisés Elias E quem? Quem ficou fora Da nuvem? Pedro Tiago E João Que que é isso Gente Me dê imagens A Bíblia diz Que Jesus Levou três discípulos Para o monte Muito alto Lá o corpo de Cristo Se transfigura Com uma grande luz Aparecem Moisés E Elias E a Bíblia fala Que começaram Com Jesus Conversaram Com Jesus Tudo bem Uma nuvem Cobriu Moisés Moisés Elias E Jesus Quem ficou fora Da nuvem? Pedro Tiago E João O corpo De Jesus Resplandeceu Com uma forte luz A ponta para a glória De volta De volta Os santos Que dormem Com ele Pasme aos senhores Mas quando Jesus Arrebatar a sua igreja Você que tem parente Que é morto Que morreu crente A Bíblia A Bíblia E citou Assim também Aos 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 quem? Aos quem? Os crentes Que morreram No Senhor Aos que em Jesus Os crentes Que morreram No Senhor Mas o Moisés Não era real Era visão Me dê a imagem Elias Foi transladado Vivo A ponta para Os crentes Que serão Levados Na terra Transladado A ponta Para mudança De endereço Ou de localidade Então aqui O Elias Que foi transladado De Samaria Para outro local Que eu vou falar Que local foi esse Então aqui você vê Que é uma mudança De localidade Aponta que a igreja Vai ser transladada Mudando da terra Para morar Um pouco no céu A conversa Entre eles Entre Moisés E Elias E Jesus Que reunião Formidável Gente Uma reunião De porta fechada Entrou na reunião Fechou as portas Imagina os dois Conversando Primeiro que os dois Não se conheciam Moisés e Elias Era diferenciada Da Gatas Conversando com Jesus Que conversa Era aquela Eu não posso abrir Porque a porta Se fechou Era a reunião De porta fechada E a Bíblia fala Que o servo Não pode se envolver Com reunião De seus senhores Foi por isso Que quando Abraão Foi levar Isaac Para se sacrificar Abraão disse Vocês que é os meus servos Fiquem cuidando Da jumenta Que eu vou Adorar Então quem não nasce Para servir Nasce para cuidar De jumenta Servo Não pode se envolver Com a reunião Do seu senhor Foi por isso Que os servos Ficam fora Da conversa Isso é impressionante Não é uma parecida? Gente, essa mulher Cozinha maravilhosamente Sobrou mais lá? Pior que nós estamos lá Nós estamos ao vivo Sobrou Deve ter uns favoritos Aí alguém Alguém fala assim Pastor Vai contar Depois vai comentar Pastor só fez com medo Até parece Quem quer me assistir Não vai te comer também Não, não Eu me queimo Refrimento lá Me tem mais Me tem mais Jesus levou consigo Três judeus Pedro, Tiago e João Nesse monte O corpo de Cristo Brilhava mais do que o sol Ao meio dia Nisso apareceu Dois personagens Moisés e Elias Enquanto que dava início A reunião entre Moisés e Elias e Jesus Uma nuvem desceu E os cobriu Quem entrou na nuvem Foi Moisés, Elias e Jesus Quem ficou fora da nuvem Foram três hebreus Pedro, Tiago e João Uma voz do pai Entrando na conversa Aponta para uma comunhão Total Acesso que o pai Terá com a igreja Arrebatada Pedro tentou Entrar na reunião Mas não foi Respondido Por Jesus Pois Pedro Ele disse Deixa eu fazer Quantas tendas? Uma para o senhor Uma para Moisés Uma para Elias Mas Jesus Não respondeu Jesus ouviu Pedro dizer Deixa eu fazer Três tendas Mas ele não Respondeu Porque ele estava O culpado Conversando com Moisés E com Elias Esse pedido De Pedro Deixa eu fazer Três tendas Mas Pedro Só foi preocupar Em fazer a tenda Depois que Baixou a nuvem Aí é tarde demais Para fazer tenda Porque a nuvem Aponta para o Arrebatamento da igreja Então se eu fosse você Eu deixava Minha tenda Preparada agora Porque depois que Descer a nuvem Não tem tempo De preparar A tenda mais Quer um conselho? Vira para o teu irmão Sabe? Ou você prepara Ou fica Diga para Ou você prepara Ou fica Ou você deixa A tenda pronta Para vir a nuvem Porque vai esperar A nuvem descer Para poder fazer a tenda É tarde demais Não espera A nuvem descer Não espera Jesus Buscar a igreja Para preparar A tenda Para consagrar Para orar Para buscar a Deus Para pedir perdão Para amar mais Para pregar mais Para ser mais santo Para purificar mais Você entende? Então Não espera A tenda A nuvem chegar Prepara a sua tenda Agora Meu irmão Pedro foi pedir Para fazer tenda Tarde demais Os hebreus Que não entrou Na nuvem Aponta para Que Israel Não serão Arrebatados Ficou fora da dúvida Pedro, Tiago e João Não entrou na nuvem Hebreus Não serão arrebatados Há um tempo De angústia Para Jacó Um tempo De pânico Para Israel Me dêem mais Elias Elias Não é Elias Nem Moisés E muito menos Enoque Elias E Enoque Forosurdo Que pela Bíblia Não Mas foram Transvadados Arrebatados Será Elias Segunda de Reis Elias Subiu ao céu Num E nunca mais Um Aqui eu pergunto Redemuiu Redemuiu Sobe Pro céu O que que é Redemuiu? É uma compressa De ar quente Que vai da nuvem Até o solo Mas não passa Da nuvem Pra cima Se o Redemuiu Levou Elias Pro céu Pra que céu O Redemuiu Levou Elias? Sendo que O Redemuiu Não sobe Acima da nuvem E nunca mais O viu Nunca mais O viu Aonde? Em Samaria Aonde ele morava Enoques Gênesis 5 24 E andou Enoque Como? Deus E não se viu Mais porque Deus pra si O? O amor Hebreus Capítulo 11 5 Pela fé Enoque Foi? Transladado Ó Elias Transladado Pela fé Enoque Foi trans Ato de ser tirada A terra De maneira Sobrenatural No caso de Filipe Em Azoto De Atos 8 39 Moisés É um caso Totalmente Diferenciado Que ele Morreu Me dá a imagem Elias Foi transladado Vivo Mudança De localidade Segundo De Reis 2 O outro Como não pode ser Moisés Vocês acreditam Alguns especuladores Que o outro Será quem? Pois também Esse não Será Hebreus Capítulo 11 Gênesis 5 Verso 4 Hebreus Capítulo 11 Verso 5 Mas como que Eu não posso Ser irresponsável O outro Eu não quero Mas como que Eu não posso Já Asseho Toda Eu vou Eu vou